Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para o canal uma misturinha mega potente, certo? Muito prática de fazer. Eu já estou aqui, ó, acrescentando aqui duas colheres do nosso óleo aqui no nosso recipiente, ó. Duas colheres generosas do nosso óleo de cozinha. Se não tiver o óleo de cozinha, minhas lindas, pode ser o azeite, certo? E agora eu vou estar acrescentando aqui, ó, três colheres do nosso detergente. O nosso detergente, meus amores, vocês podem estar usando o detergente aí da sua preferência, tá bom? E você vai acrescentar aqui, ó, três colheres generosas, certo? E também que não pode estar faltando o nosso poderoso aqui, Limpa Aluminium, que está aí no canal. Eu vou estar acrescentando aqui duas colheres generosas também. Meus amores, se você quiser essa receitinha, tá? Passo a passo, vocês assistam o vídeo até o final, tá bom, meus amores? A nossa acetona também não pode estar faltando na nossa receita. Eu vou estar acrescentando uma tampinha generosa, beleza? Você vai fazer o quê? Vai misturar aqui, ó. E vai estar acrescentando também o nosso shampoo. Eu sempre estou usando esse aqui de maracujá, que ele é poderoso, tá? Mas vocês fiquem à vontade, vocês podem estar acrescentando aí o shampoo que vocês quiserem. Eu vou estar acrescentando nessa receitinha, meus amores, três colheres generosas aí do nosso aliado shampoo, que ele deixa as panelas uns luxos. É isso aí, meus amores. Agora você vai fazer o quê? Você vai mexer aqui toda essa riqueza aqui da natureza, ó, até virar aquele cremezinho bem homogêneo, tá bom? Então, agora eu vou precisar aqui de uma colherzinha de pau. E agora, meus amores, depois de eu misturar toda essa riqueza, eu vou estar acrescentando aqui 50 ml da nossa água, tá? Direto da torneira, certo? Mas antes disso, a gente vai misturar bem aqui, agregar bem todos os ingredientes, pra gente estar acrescentando aí os 50 ml de água, tá bom, meus amores? Meus amores, eu vou estar acrescentando 80, passou um pouquinho de 80, tá? Quantidade aí, minhas lindas, a gosto. Você faz a quantidade que quiser, vocês podem estar acrescentando... É... Aumentar, né? A quantidade de produto. Vocês aumentam aí do jeitinho que vocês quiserem, certo? Olha só a riqueza aqui, ó. Olha só, olha que lindo. Não ficou lindo? Ficou uns luxos, não ficou? E agora, o que eu vou fazer, meus amores? Ficou lindo, né? Eu vou acrescentar só um pouquinho aqui, ó. Só isso aí é o suficiente. Ó, os luxos. Que coisa mais linda. Aí, eu vou pegar a tampinha, ó. Ó, que fofucha. Pra você deixar aí na sua cozinha, e você ir lavando suas louças. Lucinha, posso pôr essa mistura aí no borrifador? Pode. Vocês podem estar pegando ela e colocando um borrifador aí, tá bom? Pra você estar lavando aí as suas, suas panelas, suas panelas, suas louças. Vai ficar tudo os luxos com essa misturinha aqui potente, milagrosa. Outra coisa importante. Vocês querem a receitinha, minhas lindas? Assistam o vídeo até o final. Pra vocês pegarem aí a receitinha, certo? Vocês vão se surpreender aí com o resultado, tá bom? E é isso aí. Agora, essa misturinha aqui, ó. Coloquei só um pouquinho aqui, ó. 30 ml. Pra gente fazer nossa demonstração aí, tá bom? Então, vamos lá? Vamos. E agora, meus amores, vamos lá. Eu tô com essa panela aqui, ó. Pra fazer o teste com vocês, ó. Acabei de fazer um... Um legumes, né? Fiz um legume dela no vapor aqui, ó. Fiz uma pescozeira. Ó. Como é que ela tá, tá vendo? Aí vocês vão ver os luxos que vai ficar isso aqui. Colocar só uma gotinha. Não precisa tacar produto, aquelas loucuras não, minhas lindas. Vocês colocam só um pouquinho só, tá? Você pega a sua gotinha, dá aquela espalhadinha assim, ó. Não tem necessidade de você colocar um montão de produto, não. Só um pouquinho já resolve, ó. Fica tudo os luxos. Deixa eu ir. Aí, essa daqui, ó. Ó. Como é que ela tá? Aí eu faço o quê? Eu coloco também um pouquinho. Ela vai só desqueimada. Tá? Só com esse tiquinho aqui. Não tem necessidade de jogar aquele montão de produto, não, ó. Tá bom? Vou deixar aqui também. Aí eu vou pegar aqui também. Colocar um pouquinho aqui na nossa... É... No nosso ralinho também, ó. Certo? A tampa não precisa, porque ela é de vidro, não é mesmo? Aí agora... Vou esperar aí só uns três minutinhos no máximo. Tá? E já volto com vocês. Voltando, meus amores. Pra gente tá dando continuidade, não é mesmo? Vou pegar aqui meu bombril velhinho mesmo, ó. Aqui está a nossa cuscozeira. Aí eu vou tá passando aqui, ó. O nosso bombril volta. Deixa eu fazer assim pra vocês verem melhor, não é mesmo? Ó. Ó. Vocês estão vendo, ó? Ó. Esse vai ser um vídeo bem rápido hoje, meus amores. Bem rapidinho. Agora vamos jogar uma água. Ó. Olha! Vocês estão vendo, minhas lindas? Olha. Ó os luxos que estão isso aqui. Eita, nós só as riquezas. Vou passar mais uma mãozinha nela, certo? Vou deixar ela aqui um pouquinho. E vou tirar aqui pra vocês verem aqui. Depois eu volto com a nossa cuscozeira, ó. Nosso ralinho. Ó. Aqui eu vou fazer o quê, ó? Eu vou passar só a bucha. Pra tirar aqui, ó. Olha, minhas lindas. Tá vendo? Só aquele tiquinho que eu coloquei. Vocês viram, né? Aí quando derreta a gordura, ó. Tá vendo? Olha como que fica. Ó, tá vendo? Solta tudo, ó. Vocês estão vendo, ó? Ó. É bom demais. Então, eu sempre vou postar aqui no canal o vídeo. Essas misturinhas, né? Vou postar no canal essas misturinhas. Bem prática aí. Pra ajudar vocês aí, minhas lindas. Porque vocês merecem o melhor. Olha só. Agora eu vou passar a buchinha, né? Ó. Bem fácil mesmo, ó. Só faz isso aqui, ó. Ó. Dá uma esfregadinha pra lá e pra cá, ó. Solta tudo, ó. Olha só. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Pra vocês verem. Gente, é muito boa mesmo. E eu jamais, gente, poderia deixar de trazer pra vocês. Certo? Ó. Ó. Bem prática. Sai que é uma beleza. Com facilidade, ó. Vocês vão ver só aí, ó. Só uma passadinha com a buchinha. Ó. Vocês estão vendo, ó? Sai tudo. Tá vendo? Tá vendo como sai? Agora eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Ó. E vou pegar mais ali do potinho, ó. Pronto, tá passando ali na outra panela, né? Ó. Só este que eu piso aqui, minhas lindas, agora é só dar os brilhos aqui, ó. Sem precisar de mais nada, tá vendo? Meu bom brilho. E fica tudo luxo. Bom demais, meu bem. Muito bom mesmo. Ó, solta tudo, ó. Sem esforço. Voltando, meus amores, ó. Dei uma adiantadinha. Não é mesmo? E agora, só aqui, limpando aqui a minha outra panelinha. Agora, vou jogar uma água, né, minhas lindas? Pra gente ver o resultado. Pra ver se vocês gostam aqui, se vocês aprovam ou não. Se vocês gostarem, eu gostaria muito que vocês fizessem comentário lá. Lucinha, gostei, não gostei. Tá bom? Às vezes tem muita gente que não gosta. Aí é bom deixar no comentário lá. Por quê? Porque me ajuda bastante também, não sabia? Aí eu tento melhorar, né? Naquilo que vocês não gostam, tá? Então, eu conto muito aí com a ajuda de vocês. Se você já tá gostando do vídeo, eu sei que tá, meus amores. Já vou compartilhando com os amigos, com os familiares. Que eu agradeço imensamente. Quem não é inscrito, né? E tá chegando aí no canal da Lucinha Rocha. Se inscreva, tá bom? Porque aí no canal tem várias dicas domésticas aí. Maravilhosa. Também tem a parte da culinária que é cada delícia que tem, minhas lindas. Cada prato delicioso que tem. Tem a parte dos doces também, que vocês vão se apaixonar. Tá bom? E é isso aí. E agora vamos aqui, ó. A melhor parte que é a parte do que enxanguar, né? Gente, alguma água. E vamos ver aqui. O resultado de tudo. E vamos ver o resultado, não é mesmo? Ó, só os luxos. E a Lucinha fica toda feliz, minhas lindas. Ô, meu Deus. Obrigada, papai do céu. Ficou mais uma misturinha potente. Que graças a Deus deu certo. Não é mesmo? Eu agradeço a meu Deus todo santo dia. Olha só. Ó os luxos disso. Ó. Ó. Eita, nós. Só os luxos, ó. Ó. Ficou bom, não ficou? Rapaz, olha. Ficou bom demais. Olha só. Só os luxos. E agora o que eu faço? Vou jogar uma água aqui. Limpar aqui, ó. Esse ano, meus amores, não vai dar. Mas o ano que vem, se Deus quiser, eu peço saúde pra papai do céu, né? Pra eu poder fazer umas coisas aí que eu quero muito fazer o ano que vem. Que vai ser um deles, vai ser arrumar essa pia, gente. Não tô gostando dessa cor dela aqui que tá queimada. Que eu vou contratar alguém pra arrumar ela pra mim. Tá vendo? A cor dela tá meio acinzenta, né? Meio estranha. Não sei o que ia acontecer, ficou assim. Então, eu vou contratar uma pessoa. O ano que vem, se Deus quiser. Papai do céu vai me ajudar. Eu vou conseguir, em nome do Senhor. E vou... Arrumar aqui, né? Porque ela tá feiguinha, gente. Ela não toma sol. E eu não sei o que ia acontecer. Eu tenho outra pedra ali, enorme. Que eu coloco meus vasos de planta. Ela é o verde batuba também. E não ficou assim. Ela toma sol. E tá linda, perfeita. E essa daqui eu não entendi. Porque ela ficou assim. Mas amei. Não é mesmo? Vamos ver de perto. Ao vivo e a cores. Os luxos. Vamos. Olha só. Com apenas esse produto aí. Potente. Milagroso. Que deixa tudo os luxos. Só os milagres aí, ó. Que é difícil de acreditar. Mas é verdade. Olha só. A campinha de vidro. Ficou só os luxos também. Então, você enquanto tá limpando vidro. O que vocês quiserem limpar, minhas lindas. Até lavar seu banheiro. Você pode limpar seu banheiro também. Com essa misturinha. Certo? Pode fazer a quantidade maior. A quantidade que vocês quiserem pôr. Vocês ficam à vontade. Tá bom? E ó os luxos. Ficou tudo um sonho. Certo? Vocês agora, a partir de hoje. Vai cozinhar com suas panelas. Os luxos. Tá? E minha câmera tá dando uma focada aqui. Horrível. Meus amores. Cada dia. Ó. Melhorou. E olha só. E é isso aí, minhas lindas e meus lindas. Eu espero de coração ter ajudado vocês. Gostou, meus amores. Olha só, minhas lindas. Eu não me canso de mostrar pra vocês, ó. Ó os luxos. Ó os luxos, ó. Em câmera lenta, ó. Em câmera lenta. Porque vocês merecem o melhor, não é mesmo? Ó, 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 ó. Ó, ó. E tá dando ventinho. Ó, ó. Ó. Ela fica... Dá o ventinho, ela fica assim, ó. Toda feliz, ó. Se balançando. Ó o roda piano aí, ó. Só os luxos. Vamos parar, né? Vamos deixar a planta pra lá. Porque o negócio não é a planta. O negócio é as panelas. E é isso aí, meus lindas e minhas lindas. Eu espero de coração ter ajudado vocês. Gostou, meus amores? Deixa like, compartilha. Se inscreva no canal que ainda não é inscrito. Certo? Ativa o sininho pra vocês não perder nada, gente. Pra vocês receberem aí as notificações dos vídeos da Lucinha. E vocês vão ficar tudo feliz. Porque pensam no negócio bom que é. Bom demais. Tá bom, meus amores? E o vento aqui tá bem forte, ó. Ó lá. Ó. Forte, forte, forte mesmo. As riquezas da natureza. A natureza é tudo de bom, não é mesmo? É. E é isso aí, meus lindas e minhas lindas. Fiquem todos com o Papai do Céu. Um enorme beijão no coraçãozinho de cada um de vocês. Tá bom? E um final de semana, ó. Repleto de muita felicidade. Saúde. Tá bom? E muita bênção divina na vida de cada um de vocês. Certo? E é isso aí. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.